Eu, logo que me formei, sou engenheiro, eu fui trabalhar numa companhia e eu tive nela dois grandes líderes, dois grandes líderes empresariais que eu admirava muito, é o doutor José Hermílio de Moraes e Antônio Hermílio de Moraes. E eu aprendi com eles, eu aprendi com eles, vocês vão entender mais daqui a pouquinho por que eu falo isso, porque eu via neles não só a competência e a condição e a qualidade com que eles administravam, o doutor Antin, o maior grupo empresarial na época, fantasticamente, como esses dois homens se dedicavam ao nosso país, exercendo a sua liderança como empresário, para fazer a política empresarial brasileira, junto com pessoas tão importantes como Olavo Setúbal, Amadora Guiar, Sebastião Camargo, Cláudio Bardella, Paulo Vilares, eram gente que trabalhavam pelas empresas e trabalhavam pelo nosso país. Nós vivemos num país maravilhoso. Eu sou um pouco suspeito em falar isso, porque eu sou um otimista por natureza. Nosso país é fantástico. Nosso país é um país que tem tudo de bom, tem energia, é autossuficiente energia, energia limpa, ele é criador, é criativo em tudo que tem de energia nova que se pode fazer, energia solar, energia eólica, etanol, etanol de segunda geração, biogás, hidrogênio verde, tudo isso nós temos. Além disso, nós somos muito fortes líderes no mundo, temos condição de ser em mineração, em recursos naturais que nós temos, sob o aspecto de alimentação, só somos o grande alimentador do mundo, tudo que vem de alimento, de soja, tudo, vem tudo do nosso país e continuará vindo, para o mundo continuar crescendo, o Brasil precisa crescer em mais de 50% na sua produção de alimentos. Então, isso é fantástico e, além disso, nós somos o pulmão do mundo. E tudo isso, maravilhosamente bem, nós temos um país que temos a inflação sob controle, nós temos um país que tem reservas cambiais enormes e nós temos um povo maravilhoso, trabalhador, que gosta de trabalhar. E, além desse povo maravilhoso e trabalhador, nós temos uma classe de empresários muito empreendedor, que somos nós. Somos nós todos que estamos aqui, somos todos nós dois que nos juntamos. Se você pegar o Brasil, é dos países que têm maior quantidade de startups, maior quantidade de jovens que querem progredir e isso é fantástico. Então, nós temos tudo isso maravilhoso, tudo isso muito bem. Agora, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que fazem com que a gente tenha que continuar crescendo. Eu acho que o melhor incentivo social que a gente tem que fazer, o melhor apoio social que tem que fazer é a criação de emprego. A criação de emprego é muito melhor que qualquer apoio à moradia, minha casa, minha vida, todo esse apoio que a gente dá à população, que eu acho muito importante. Mas o que é mais importante, o que é mais digno para a população é a geração de emprego. E a geração de emprego depende de nós. E para que a gente consiga ter isso e continuar crescendo, com isso nós precisamos de algumas coisas. O primeiro pilar para isso tudo é que a gente tenha uma segurança jurídica. Se a gente não tiver... Hoje todo mundo fala em problema de juros, acho que os juros são importantíssimos. Com a inflação sob controle, eu acho que a tendência é a diminuição dos juros. Nós tendo uns juros mais baixos, nós temos tudo para crescer, mas é muito importante. A diminuição do tamanho do Estado na nossa economia é muito importante. O nosso Estado tem que estar limitado ao seu crescimento. As privatizações, o apoio à iniciativa privada é fundamental para que isso aconteça. Mas que é muito importante também, e mais importante que tudo isso é a estabilidade jurídica, é você ter a garantia de que juridicamente você está protegido. E é uma coisa que nos prejudica muito isso. Infelizmente, hoje, felizmente, de um lado, as nossas instituições são muito firmes, são bem definidas como o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Mas, infelizmente, por uma sede, uma vontade enorme de captação de recursos, causada principalmente pelo arcabouço fiscal de arrecadação do governo, isso gera uma pressão enorme sobre o judiciário, exerce uma pressão enorme sobre o legislativo. E isso faz com que, infelizmente, você leva o poder executivo a tentar exercer uma pressão muito grande sobre os outros poderes. Você leva isso ao poder judiciário, a começar a querer criar leis, a querer legislar e, ao mesmo tempo, querer até, em certas partes, querer se intrometer no executivo. E o poder legislativo, às vezes, se defende e também começa a se misturar nessa bagunça. Nós não podemos ter essas três instituições se confundindo e saindo fora, cada um do seu quadrado. E o grande desafio que eu faço para vocês, para terminar, nós, eu volto a falar a essas pessoas que eu falei no começo de eu falar, a responsabilidade e quanto que eles se dedicavam a ter o nosso país politicamente correto. Nós, aqui, somos os líderes do nosso país. Nós fazemos a liderança, nós geramos emprego, nós somos uma elite intelectual, uma pessoal que trabalha e que faz esse país crescer. E vocês, junto comigo, junto com todos que estão aqui, nós temos de começar a fazer um pouco de política, de pegar, não ter aquela definição de que o empresário não pode se dedicar à política. O empresário deve se dedicar à política. Eu não digo uma política de voto, mas uma política de bastidores. Nós temos que usar a nossa força, o nosso poder, a nossa influência, a nossa intelectualidade para ajudar o nosso país a andar sobre esses aspectos que eu acabei de falar no rumo certo, gente. Desculpe o meu... Às vezes eu me animo um pouco, mas, gente, é isso que eu sinto de coração e muito obrigado por estar aqui com vocês.